Música Bem vindos, apresentamos então hoje aqui o review, um pequeno review da mochila Bilora Albulas Wing Uma mochila com um belíssimo design, bem construída, com bons acabamentos É uma mochila pequena, compacta, tem uma bolsa para guardarmos material fotográfico, desde cartões, bateria, outros utensílios que nós entendamos Tem um sistema de segurança lateral para a mochila não abrir acidentalmente e não nos cair acidentalmente a nossa máquina de dentro da mochila A mochila abre de forma flip side, o fecho corre toda a mochila, abrimos e dentro temos o seu interior Onde guardamos então todo tipo de material fotográfico Desde a máquina, a uma objetiva sublente e a um flash, onde pode ser colocado em qualquer dos compartimentos Os compartimentos também são personalizáveis, eles podem retirar-se através de velcro e colocar-se como nós queiramos E tem então uma parte em cima, uma bolsa, onde serve para nós colocarmos o resto dos utensílios fotográficos que nós tenhamos Pode inclusive servir também para colocar um flash externo Tem uma pega superior para colocarmos à mão e tem então o sistema flip side para carregar a mochila É de transporte bastante cómodo, ela é esponjosa, almofadada e transporta-se com muita naturalidade e muito facilmente Pode ser colocada a tiracol, pode ser colocada mesmo nas costas Nós basta rodarmos a mochila para a frente para tirar a máquina a tiracol, como viram na imagem E é uma mochila de muito fácil transporte, ideal para pequenas caminhadas e para transportar também material que não seja muito volumoso Excelente relação qualidade-preço e pode encontrar a mochila Bilora à venda na nossa loja online da Go Wild Através dos links em baixo E muito obrigado por terem visto mais um review da Go Wild Até já!